Ah, piscando, tá gravando, salve, salve, estamos aqui com uma Boulevard M1500, que ano que ela é? 2014 2014, danada, grande, e aí fizemos esse escape completo, e agora vou dar um rolê nela Vai lá E aí, Fábio, você gosta, né? É, essa ideia é minha praia Não precisa subir muito o giro não, quanto mais baixo, melhor E aí, Saulo, tá ali em cima da manhã já Cacete Temos que acostumar com as pedaleiras Caralho Ah, bó, tem cardan É, nós andamos de Boulevard também, tio É bom os trens, hein, de andar É, eixo cardan, mano Vamos aqui no nosso marcha a marcha Hoje pode ser que tenha pau Jota versus Golf Turbo Caramba Caramba A moto é forte A moto é forte Ah, mano 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 calma aí pisca desligado a moto é grande valeu pelo rolê ela é forte ela é bem forte ela transmite a maior segurança vai que vai faz curva da hora então o escapamento só dá essa amarelada mas que isso aí tenho certeza que ele não vai passar valeu eu que agradeço obrigado pelo rolê foi da hora mesmo beleza, tá bom e aí Fábio o que você achou? eu achei que você acelera muito o menino da tinta que veio aí mais cedo pode vir agora à tarde me conta na moto quinta-feira vai fazer um coletor sabe o que veio aqui mais cedo ele ia vir quinta ele pode vir hoje à tarde pode vir pode vir fala aí me conta na moto moto é um tesão de dia é outro estilo né a chave dela tá ligada lá é uma moto pesada mas ela transmite confiança pra caramba torcão e o cara aqui ó não, na outra perna não é? ela na outra perna ela é forte ela não é giradora mas o torque que você tem em dois mil giros é coisa que você consegue na tua quando tá em oito apesar que ela se e o câmbio dela é longo não é quanto é a mesma coisa que eu falava na Harley Davidson ela tem mil e quinhentas cilindradas em dois cilindros o Fusca tem mil e seiscentos em quatro cilindros imagina um tambor da lata de lixo o tamanho do pistão da hora valeu é isso aí obrigado, obrigado até o próximo escape